Olá pessoal, voltando com mais um pedacinho de falando da filósofa, escritora, romancista, ensaísta, fiscalista, Lu Ander Salomé. Eu acabei descobrindo também e até ficando um pouquinho triste porque os livros dela não são traduzidos para a gente, para nós aqui. E inclusive até os filmes que eu fui ver até agora, pelo menos até agora eu não encontrei nenhum assim dublado com o nosso português do Brasil. Mas o pouco que eu descobri sobre ela foi super mega, mega maravilhoso para mim, foi super interessante para o meu desenvolvimento psicológico, ainda vou estudar mais, e também cheguei à conclusão que ela foi uma mulher bem avançada, falando assim do lado feminino, um avanço bem grande mesmo para a época dela, no século XX, e que ela, a história se torna um pouco irônica pelo fato do filósofo Nietzsche ele ter mais relatos de um, ele era mais machista, e o que ela propôs a ele, eles viveram, quebra esse lado machista, foi o que eu percebi, e também ele fala sempre, falava sempre o lado machista dele foi quebrado por Salomé, né, por essa nossa filósofa maravilhosa, que tipo assim, falar que o homem não chora, que o homem não se apaixona, que o homem não se entrega, e ele chorou por ela, ele pediu ela em casamento e ela não aceitou, e chega a ser irônico, né, para um machista, e a mulher dobrou o lado machista dele, e certamente não foi com arrogância, era o estilo dela, ela se sobressaiu, né, no momento que todo mundo oprimia nosso lado, que a mulher não podia nada, não podia viver nada, não podia ser, era só submissa e, enfim, eu percebi que na história ela quebrou um tabu na época, né, ela foi corajosa e admiravelmente maravilhosa, é isso que eu acho. Eu fiquei, eu descobri essa mulher maravilhosa só hoje de manhã, muito rápido, assim, um relance mesmo, sabe quando uma coisa tem que acontecer na tua vida? Foi, eu fiquei apaixonada, tô interessada de estudar mais sobre ela, pra falar mais sobre ela, a determinação, ela ter sido a sexta filha do papai general dela, que queria demais ter uma filha mulher e conseguiu, e foi, ela nasceu mais que mulher, nasceu uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher dona de si, que fazia escolhas, não, não, não era necessariamente obrigada a viver o que tava definido pra todas as mulheres, ela seria a que dizia, não, eu não quero desse jeito, eu vou por aqui e eu, é, mudar um pouco, né, tudo que escolheram pras mulheres, que escolheram, ela, ela escolheu, ela escolheu ser ela, ser livre, ser, é, ser mulher e... e do jeito dela, isso que eu achei incrível, maravilhoso. Eu tava precisando aprender um pouco sobre isso, viver um pouco sobre isso, descobri que, no fundo de cada uma de nós, mulheres, 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 às vezes, reprimidas ou oprimidas, tem uma salomé, querendo abrir, feito uma flor, florar, sobressair, lutar, mudar um pouco, é... Porque antes de ser mulher, somos... a gente é humano, né, e se as pessoas começassem a pensar dessa forma, não tinha essa história de ser... de ficar dizendo que tal cor é pra homem, tal cor é pra mulher, ou tal serviço é pra homem, tal serviço é pra mulher, mas, no geral, é pra nós, pra abraçar de uma forma que não... não fique separando o sexo, mas que abrace, que todos tenham igualdade, né, seja respeitado como igual, como humanos, não como mulher ou homem, ou escolher isso porque você é homem, ou escolher isso porque você é mulher, enfim, unir mais nossos pensamentos, viver mais, respeitar mais como ser humano, não ficar pensando, ah, porque tu é mulher, tu tem que ficar aí, tu tem que vestir tal roupa, tu não tem que conversar com tal pessoa, ou tu não tem que ter tal emprego, enfim, quebrar muito isso, né, você vê que no século XX já tinha salomé lá, quebrando um bocado de tabu, e eu achei maravilhoso, aprendeu um pouco sobre isso, fiquei falando sobre ela não querer ter filho, porque podava o desenvolvimento intelectual, mas ela escolheu não ter filhos porque ela queria, ser aquela pessoa com o direito a escolher não casar, não ser aquela tradição de mulher só casar e só ter filhos e viver aquela vida, né, e a princípio eu não tinha entendido dessa forma e fiquei um pouco assim, agora eu tô um pouco assim é porque não traduziram muitas das obras dela pra gente, pra nós aqui, eu que não tenho ainda outra, não estudei outro idioma, né gente, e eu gostaria de estar lendo, de estar sabendo mais sobre ela, aprofundar mais, mas eu vou buscar um meio de saber mais dela e vou estar aqui falando. Beijo, Deus abençoa, tudo de bom, em breve estarei gritando minhas plantinhas, replantando, tá chovendo muito, tá tudo muito bem, obrigada, não mudei o tema do meu vale do sossego, é vale do sossego maravilhoso, cheio de iluminação, de luz de Deus e eu não tô mudando, eu só essa manhã eu me tomei de filosofia, me enchi naturalmente, não pensei que ia acontecer isso comigo, né, até eu tive uma noite assim um pouco perturbada porque Antônio não tava tão bem, mas eu acordei com essa, com isso na mente, essa mulher me apareceu assim, vamos dizer, quase do nada, não sei nem dizer a vocês, se eu pesquisei ou o que foi que aconteceu, que me apareceu a, mais ou menos falando assim, uma obra que ela só, é, ela só escreveu o livro dela, aí eu pensei que foi assim, que foi uma pessoa desconhecida e tal, e que só com 72 anos que fez um livro, eu pensei assim, a princípio, quando eu vi falando dela, aí eu fui vendo, fui vendo, eu falei, pô, você tá super enganada, ela foi uma escritora, psicanalista, filósofa, romancista, ensaísta, é, acho que até mais, e mais, e também foi essa que deu, que nasceu no século XX, ah, tem mais uma coisa curiosa que eu achei, ela nasceu em fevereiro de 1861 e ela partiu também em fevereiro de 1900, eu esqueci, 1900 e alguma coisa, e 30 e alguma coisa, parece que foi, só que foi em fevereiro, o que me despertou a curiosidade é que ela nasceu em fevereiro e também ela partiu em fevereiro também, ah, essa grande filósofa, e ela teve... Tchau, tchau, tchau!